A justiça decretou hoje a prisão temporária de outro primo da companheira da filha do casal assassinado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ele comprou gasolina em um posto de combustíveis, perto do local onde os corpos foram encontrados carbonizados. Um dos suspeitos presos é inocente e ganhou a liberdade depois que a polícia reconheceu o erro. Imagens de câmeras de segurança gravaram o carro de Jonathan Ramos parado em um posto de combustíveis. Ele pega um galão de gasolina. Logo depois, os corpos das vítimas foram incendiados no porta-malas do carro da família, perto dali. Jonathan é primo de Karina, a companheira de Ana Flávia Gonçalves, que confessou a participação no crime, que terminou com a morte dos pais dela, Romuyuki e Flaviana Gonçalves, e do irmão dela, Juan, de 15 anos. Jonathan é o único suspeito que ainda não foi preso. Ele teve a prisão decretada pela justiça, mas está foragido. Ele também é irmão de um outro suspeito de ter participado do crime, Juliano, que foi quem deu todos os detalhes sobre a participação de Karina e Ana Flávia nas mortes. O crime aconteceu no dia 27 do mês passado. Liderados por Karina e Ana Flávia, bandidos invadiram a casa da família para roubar 85 mil reais, que estariam em um cofre. Como o dinheiro não foi encontrado, o grupo matou e incendiou os corpos das vítimas, para que Ana Flávia recebesse a herança dos pais, que ainda seria dividida entre eles. No fim da manhã desta sexta-feira, a justiça mandou soltar Michael Roberto dos Santos dos Anjos, que foi preso na última terça-feira porque teria participado do crime. Mas foi um erro da polícia civil. Foi horrível, muito ruim, demais da conta, ainda mais sabendo que eu sou inocente, né? Difícil, foi difícil. Eu fiquei desesperado, né, cara? Fiquei desesperado, tipo, o mundo caiu, né? Michael, que foi preso na cidade de Havaiandava, no interior de São Paulo, está com medo de voltar para casa. É difícil voltar para lá, né? Todo mundo me tirou como um monstro, né? Vou viver minha vida mais tranquilo em outro lugar, procurar algum lugar para viver. O nome dele foi dado por Juliano, o suspeito preso que confessou o crime. Ele fez isso para que Jonathan tivesse tempo de fugir. Pelo jeito, deu certo. Não conheço eles de lugar nenhum. Ele também não teria coragem de fazer o que ele fez, sinceramente, de verdade. Não conheço eles de lugar nenhum.